E a gente fala de empregos, de oportunidades, a empresa Employer realizou nesta quarta-feira aqui em Três Lagoas um mutirão para a contratação de trabalhadores para atuação em várias empresas. O mutirão de emprego atraiu ofertas de pessoas em busca de oportunidades. Acompanhe a reportagem. Ontem foi dia de mutirão de empregos em Três Lagoas. A empresa Employer realizou uma seleção de profissionais para ocupar vagas em diversas empresas da cidade e da região da Costa Leste. A ação aconteceu na Casa do Trabalhador e atraiu muitas pessoas, incluindo trabalhadores que vieram de outros municípios em busca de oportunidade. Diante da quantidade de vagas disponíveis no mercado de trabalho em Três Lagoas e em toda a região, muitos trabalhadores têm vindo de outras cidades, outros municípios e até outros estados em busca de emprego aqui na cidade. É o caso de Graziele Pereira de Santana, que se mudou de Santa Rita do Pardo até aqui em busca de emprego. Ela chegou em Três Lagoas na última sexta-feira, trazendo na bagagem a esperança de uma nova oportunidade. Isso, eu mudei para cá na sexta-feira da semana passada e hoje tem um processo aqui seletivo, onde eles estão em busca de, na linha de produção. E aí eu estou aqui para fazer essa entrevista. Aqui tem mais acessibilidade, a oportunidade é, por ser uma cidade maior também, né, você tem acessibilidade de você buscar aquilo que te interessa. Lá era uma cidade menor, não que não tenha, mas aqui a linha de trabalho é mais acessível. Boa sorte para você. Obrigada. Segundo Nicole Rezende, auxiliar de recursos humanos da empresa, esse tipo de mutirão é uma estratégia para facilitar o encontro entre candidatos e empresas. Nós estamos hoje em nosso quadro de vagas com mais de 40 vagas para operacional, né, ou seja, para a área da produção nas fábricas aí. Temos alguns clientes parceiros que estamos com esse contrato fechado para recrutar e fazer a contratação no módulo temporário para essas empresas. A previsão é que, de início imediato, né, ou seja, fazemos esse recrutamento hoje e até semana que vem nós já queremos dar início para esse pessoal se adentrar aí nas empresas. Nicole explica que, além desses mutirões, o processo de contratação é constante, pois a demanda por trabalhadores envolvidos na região é alta. Atualmente, estamos com mais de 10 contratos ativos, né, mais de 10 empresas ativas, então nossas contratações são diárias. Podemos fechar um contrato hoje, já começar amanhã, então não temos aí em base de quantas contratações. Todos os dias estamos efetuando entrevistas, realizando esse recrutamento para as empresas. A expectativa é que essa iniciativa gere oportunidades para muitos trabalhadores e contribua para o desenvolvimento econômico de Três Lagos e região. A esperança é de que ações como essa se tornem mais frequentes, facilitando o acesso ao mercado de trabalho para todos que buscam uma chance de recomeço.